Fala rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Mafra e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Como que é feita a troca da lona do freio a tambor, tá? Tá um vídeo bem rapidinho, tá? Só pra complementar a quarta-feira pra não ficar sem vídeo. Um vídeo bem simplesinho pra vocês aprenderem a fazer na casa de vocês. Esse vídeo vale tanto para a lona do freio traseiro, como para o freio dianteiro, tá bom? A única diferença vai ser o local onde você vai ter que sustentar a moto pra poder fazer a troca, tá legal? Bom rapaziada, mas antes da gente ir pro vídeo, tá? Como é de costume, não se esqueça, tá? Se inscreve no canal aí, isso ajuda muito a gente a crescer, a gente alcançar mais pessoas aí, a determinar mais a informação, tá? Não esquece também, já deixa seu like no vídeo, tá bom? E compartilha com seus amigos aí, todo mundo que gosta de fazer suas próprias manutenções. Quanto mais apoio, mais informação eu vou ter pra passar pra vocês, tá? Ah rapaziada, pra quem não sabe também, tá? Eu tenho a loja de pneu e óleo, chamada MHP News. Se você quiser dar uma conferida nos preços que eu tenho lá, a página do Facebook aí é o primeiro link na descrição, tá? E caso não tenha lá o produto que você queira, é só você mandar um inbox lá na página que a gente responde assim que possível, tá bom? E o segundo link aí é do Padrim, tá? É uma plataforma de donante. Se você quiser dar um apoio a mais pro canal, fica à vontade aí, é o segundo link na descrição. Beleza? Bom, então bora pro vídeo. Bom, rapaziada, como eu falei, é um vídeozinho bem simples, tá? É uma coisa que vocês podem fazer na casa de vocês sem dor de cabeça. É só vocês seguirem certinho como eu tô mostrando aí, tá? E se atentar às partes importantes que eu vou comentar aqui. Como vocês podem ver aí, eu tô fazendo esse serviço numa CG160, tá? É a mesma que eu fiz essa combinação no freio, que vocês podem ver aqui no card. Então, essa aí tava bem limpinho já, tá? A roda e o tambor de freio. Mas tem algumas que não estão nas condições, porque nunca foi limpo corretamente. E a limpeza do cubo é algo muito importante, tá? Porque a lona solta um pó que se você não limpar corretamente, a lona nova vai entrar e vai causar um desgaste excessivo ali na pista da roda e também na lona. E também com a risco de acontecer um travamento ali, caso entre água ali no cubo, tá bom? Como vocês podem ver aí, eu desmonto tudo muito bem, tudo certinho, tá? Faço a lubrificação da acionadora, tá bom? Eu lavo tudo aí, eu costumo usar roxinho, tá? Só tenta não deixar muito tempo aí, passa rapidinho, já enxágua pra ficar bem limpo, tá bom? Tanto no suporte da lona, quanto no cubo, tá? Da roda. Faço limpo ele direitinho com água, deixo secando, tá bom? Então, você vai perceber que quando você lavar com o roxinho, o cubo, ele vai, na pista, ele vai criar uma camadinha de ferrugem, tá? A coisa ali é só você passar um paninho seco, tá? Ou se você tiver aí uma lixinha, uma lixa d'água, tá? Bem fininha pra limpar, mas mesmo assim ainda passa um paninho seco pra evitar que aquele resíduo grude na lona e cause um desgaste excessivo. Bom, nesse serviço você sempre tem que arrancar a roda, tá? Então, se você já arrancou o eixo ali, já aproveita pra dar uma lubrificada no eixo, tá? Passa uma graxinha nele na hora que você pôr de volta pra não fazer uma pegude ali entre ele e os rolamentos, tá? Que é já uma manutenção preventiva que você mesmo pode fazer, tá? Que não vai causar um desgaste excessivo no eixo e nos rolamentos, tá bom? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto